Olá pessoal, bem-vindo em mais uma dica. Hoje eu vou falar para vocês então do Slim Drive, que nada mais é, né, que um atualizador de drives, né, do seu computador e o notebook, ok? É interessante se nesse programa aqui que ele vai e busca para você então na internet os drives atuais do seu computador, ok? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem, a gente paga serviços, né, para buscar esses drives ou alguém instalar. Aqui não, aqui você vai, você mesmo pode fazer isso aí em casa. É super fácil, um programa leve, muito bom e você encontra ele aqui no baixo aqui, ok? Está ele aqui, ó, no baixo aqui, ok? Então vamos conhecer um pouco então. Para começar o ROM, como nós estamos aqui, né, página inicial, o que ele nos traz aqui? Claro que não vai ter, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou fazer um Star Scan, que ele vai fazer, então, o estágio de escaneamento dos meus drives e vamos deixar ele fazer aqui. Vejam, ó, ele diz que eu estou com todos os drives, os últimos drives instalados e atualizados, está tudo ok. Muito bem. Aqui, ó, esse install aqui, pessoal, isso aqui, o que que nada? Aqui, ó, ele vai fazer uma pergunta, você pode instalar então os drives do seu computador, ok? Muito cuidado aqui, né, e aqui ele vai então instalar os drives instalados e se você não tiver uma cópia ou coisa, o seu computador vai entrar em parafuso, ou seja, vai instalar os drives, né, algum drive aí, que, ou todos os drives, no caso aqui, e seu computador então pode parar de funcionar, ok? Então é isso, muito cuidado nessa opção no install aqui. Em último caso, só você vai utilizar isso, ok? O terceiro item aqui é as opções, eu vou começar aqui pelas gerais, ele vai então, você, aqui, essa aqui você pode estar marcado, né, a seleção automática dos itens após escaneamento, aqui quando você quer no startup, aqui, startup, né, ele vai começar aqui com o Windows, você vai ter marcado o programa, ele vai começar junto com o Windows, ou seja, ele vai ficar na bandejinha, lá ali acima do seu reloginho, ali, sabe, o seu Windows ali, que tem no cantinho ali do seu Windows, aqui ele vai fazer um show de log, ou seja, dos arquivos, dos procedimentos que ele executou no computador, e aqui então, ele vai fazer um check-up, né, ou seja, uma procura para ver se existem atualizações aí do Slim Drive. Eu vou fazer aqui um check-up agora, veja, ó, ele tá, eu tô com a última versão, ok? É, backup. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uns backups, então, aqui, automático, é, aqui, é, eu posso, se eu deixar marcado aqui, vai fazer automático de todos os meus drives que tem no computador, depois eu vou mostrar para vocês aqui em cima, aqui, manual, ok? Aqui, eu apenas, você vai, então, escolher aqui um, aonde você vai querer que faça, aqui um, alguma, algum, é, uma pastinha do seu computador, eu não vou fazer aqui, vou mostrar para vocês lá o manual, e a restauração é a mesma coisa, depois que você fez, então, ele vai pegar, e ele vai automaticamente selecionar o ZIT, e vai fazer a restauração desse backup que você fez aqui, ok? E depois ele automaticamente vai reinicializar o seu computador. Aqui, na atualização TATE, aqui, né, isso aqui, ele vai fazer, então, as atualizações, é, você pode fazer aqui, é, se caso, desconectar ou coisa, uma, 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 uma reconexão em 30 segundos, e isso aqui, tem que não, é, não tem muito, muito a ver aqui, ok? E aqui, ele vai também fazer, é, no caso, se, o que que ele vai fazer aqui, é, na realidade, se cair a internet, ou, no, o sinal da internet, ou qualquer coisa, então, ele vai fazer, uma, você pode marcar aqui, em quantos segundos você quer que ele tente conectar novamente, ok? Esse é 30 aqui, né, uma, uma conexão, é, mas isso aqui, você pode deixar assim como está, é, que já está de bom tamanho aqui, 30 segundos e 10 aqui, ok? É, apenas para a reconexão, é, no caso de queda aí, da internet, ou algum sinal da sua internet, ele faz, fica fazendo essas tentativas aí. Aqui, então, ele vai, automaticamente, começar depois de ter atualizado os DRIs, automaticamente, ok? E aqui, então, o horário que você quer, é, você quer fazer, ok? Ele, se você pode fazer automático, né, deixar automático aqui, ó, É, é, cheque, para marcar aqui, você pode fazer, é, deixá-la automaticamente, ele vai checar lá, e aqui, então, você pode escolher, ok? É, em algum dia, ou, ou, especial, ou aqui você pode, então, no dia da semana, ok? Sexta, sábado, domingo, e aqui, o horário, então, você pode fazer essa checagem aqui, ok? Vou deixar desmarcado aqui, muito bem. Ok, depois, depois, tem que salvar aqui, é lógico. Muito bem, agora sim, eu quero mostrar para vocês aqui, então, esse backup aqui, ok? Eu vou fazer um backup de, 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 apenas, eu vou desmarcar aqui, então, os meus DRIs, e vou fazer um backupzinho aqui, então, eu vou deixar marcado apenas o display, o vídeo, e vou pegar aqui, impressor, então. Eu quero fazer um backup aqui, você escolhe uma pasta, eu vou escolher aqui, então, a minha passinha da área de trabalho, lá, você pode fazer uma pasta, é melhor você fazer uma pasta aí, e colocar, então, a nomenclatura, é, que vai ser o backup aí, ou seja, a cópia dos seus, ah, dos seus DRIs, do seu computador, ok? Selecionar a pasta, pronto. Pronto, ele fez completo, eu vou verificar aqui, então, veja. Então, isso está aqui, ok? Está aqui. Veja, aqui está, então, esse aqui, provavelmente, é do vídeo, ó, pessoal, aqui, isso aqui é do vídeo, e o outro aqui, então, o DOT 4, aqui, deve ser da, veja bem, da impressora, ok? Muito bem. Está só para mostrar para vocês isso aí, ok? Depois de feito isso, aí sim, nós podemos, então, a gente fez, fazer um backup, a gente pode fazer, de repente, vai ter que formatar o computador, ou qualquer coisa aí, então, depois de ser feito isso, você vai fazer a restauração desse arquivo. Então, ok? Aqui, ó, veja bem, aqui ele já puxou automaticamente o que eu fiz, porque, na realidade, eu não mexi no meu computador, ou seja, não formatei, não fiz nada, ok? Eu apenas estou fazendo aqui a demonstração para vocês, mas, se vocês fossem, então, vocês teriam que, no caso, buscar a restauração da onde, ok? Então, eu teria que buscar aqui a idade do trabalho, e aqui eu teria que, então, achar aqui, então, as pastinhas, ok? Eu selecionaria a pastinha aqui, né? Veja bem aqui, selecionado as pastinhas aqui, ok? Ó, muito bem. Aqui, eu deixaria selecionado aqui, ok? E, então, eu colocaria, selecionaria a pasta e continuaria. Mas, como eu não vou fazer com meus drives atualizados, ok? Eu não vou fazer esse procedimento aqui, ok? Então, isso aí é o backup, e aqui a restauração dos seus drives, ok? Muito interessante. Aqui, esses outros aqui seriam, então, para a versão, geralmente, que é a versão paga, né? Porque ele tem a versão paga, não é o nosso caso, ok? Seriam esses aí, então, os detalhes importantes desse programinha aqui, que é um programa muito bom, e que faz toda a atualização e checa aí os drives atuais do seu computador, deixando sempre em dia os drives do seu computador. Só quero lembrar que, para fazer isso aqui, então, você precisa, é o único conveniente, você precisa estar, então, para fazer essa checagem, agora, no caso, atualizar o seu drive a primeira vez, você precisa, então, estar conectado na internet, ok? Porque ele não guarda o banco de dados com ele aqui no computador. Então, você tem que estar logado, ou seja, você tem que estar, então, conectado para fazer esse check-up aqui, ou seja, ele vai procurar na internet e vai fazer, então, para você, vai salvar ali, e ele vai pedir, se você quer fazer, então, automaticamente, ele mesmo faz, você faz depois, então, manualmente. Eu aconselho a fazer automaticamente, que daí ele vai fazer automaticamente para você, deixando o seu drive aí, e, no caso, o seu computador aí, bem atualizado, ok? Então, voltando aqui, você vai baixar, ele baixa aqui, e o nome, então, é Slim Drive, para você aí, que faz todo esse reconhecimento dos seus drives aí, atualizando, se necessário, ok?